Vamos cantar, assim Falo no seu nome toda hora O quê? A torcida sempre assim Louco por você Louco por você E nada E o meu? Onde é a cabeça assim, ó Vim procurando Ainda não me contei Ainda não me contei Sofro te amando Como sempre te amei Te amei O que é que eu faço Com esses sonhos que eu guardei Se na verdade É você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Faz que ninguém te atura Luto, mas não dá pra controlar O baralho Falo no seu nome toda hora Já virou rotina É sempre assim Louco por você Sofro por você E nada De você voltar pra mim Eu falo Falo no seu nome toda hora Bato cada boa Já virou rotina É sempre assim Deus continental Louco por você Sofro por você E nada De você voltar pra mim Turma do bagote Lê, 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 lê Lê, 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 lê